Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Mano, tá muito frio aqui, eu tô um pouco gripado mesmo, por isso que minha voz tá um pouco estranha Galera, é o seguinte, a gente tá aqui na mansão dos youtubers, ainda com todos os youtubers E as meninas vão dormir em um quarto e os meninos vão dormir em outro quarto, entendeu? A gente vai se separar hoje porque logo mais vai ter um quadro aqui de enigma e tudo mais Depois vocês vão ficar sabendo direitinho E as meninas vão dormir juntas e os meninos vão dormir juntos E vocês não podem saber o porquê, porque senão vai dar muito spoiler pra vocês Eu não posso ficar falando muita coisa, senão vai dar spoiler Só que as meninas precisam bolar um plano pra elas ganharem dos meninos no desafio E os meninos precisam bolar um plano pra eles ganharem das meninas desse desafio Mano, aqui na mansão youtubers tem quatro quartos Só que hoje só vamos usar dois quartos O quarto maior da esquerda e o quarto maior da direita Um pros meninos e um pras meninas E antes eu prendi todo mundo em apenas um quarto Agora eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouco as meninas vão pra lá e os meninos vão pra cá E eu vou explicar o intuito do vídeo quando eu estiver com todos os meninos e as meninas estiverem lá, tá? Então deve pra haters, daqui a pouco vocês vão entender tudo Cala a boca! Mano, olha isso aqui, tá parecendo um sei lá Mas olha isso aqui, tá todo mundo aqui, ó Todo mundo pronto pra dormir E eu reuni todo mundo aqui no quarto Apagou! Aceite, meu Deus Toma ducha O mamuxo é o único fedido da casa Vai tomar banho, seu fedido Vocês, meninas, vão ficar no quarto lá Vocês já sabem, né? Sim Então podem ir embora, tchau Vazam! A gente... Vazem Vazem? Professor Kutubi Ah, desculpa então Vazem! Não, pera aí Com licença Ó, educado Com licença, vocês podem... Menos gostos Menos? Menos! Por gentileza, vocês podem... Caramba, olha isso Tá parecendo o sábado azul aí, né? Mano, as meninas estão pegando um colchão inflável Porque eu não ia dar pra elas dormirem sem isso Tchau, gente! Eu expulsei vocês de lá e vim aqui encher o salto Amor, vai pra gente mesmo? Tchau, amor Amor, vou sentir saudade Saiga, minha namorada Ai, meu Deus do céu Eu morro Meu Deus do céu Gente, não é pra dormir Vocês têm que pensar no plano de vocês pro desafio de amanhã Eu já tenho um e eu vou propor pra elas Me fala aí qual que é Ah, meu Deus do céu Os planos dos meninos vai ser melhor Sai, vou contar pra mim O que você pensou? Eu quero saber Eu sou curioso Demorou, então, demorou Rapazinha... Vem, 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 vem Eu queria, eu queria Você queria? Encher a piscina de barriga Gente, é o seguinte Por esse quarto aqui, que é o quarto maior Ele é meio que interligado no outro quarto Dá pra gente entrar lá e assustar as meninas, tá ligado? Gente, aqui tem isso aqui E essa janela é uma janela elétrica Só que a casa tá em reforma E aí, tá vendo? Não pega Tô comendo tomar um choque aqui do lado Como a casa tá em reforma As cortinas elétricas não pegam ainda A gente tem que fazer só isso aqui, ó É a única coisa que dá pra fazer E o quarto das meninas é a mesma coisa E aí eu vou mostrar o que a gente vai fazer hoje Ó, aqui tá o nosso quarto E ali tá o quarto das meninas Tá vendo? Aquela cortina elétrica Ela tá até a metade Ela não sobe E ela também não abaixa Aí eu e o painzeiro Como a gente é mais leve A gente vai ultrapassar aqui E vai chegar lá Fechou? Vai, vai, vai Eu vou? Vai, vai você, você Calma, eu vou aí Ó, como vocês podem ver O pain já tá aqui Mano, é do lado Tipo, a mão dele chega ali, entendeu? A gente simplesmente não vai filmar Por leis do YouTube, entendeu? Tem normas do YouTube Contra algumas coisas, entendeu? Então, por evitação Como o YouTube tá um pouquinho chato Então a gente vai Não gravar isso aqui, tá? É isso Tipo, essa parte do pulo Eu e o pain, a gente é mais leve Então, né gente, você segura a câmera Segura, vai, vai Não vai morrer Vem, vem, vem Já deu O que você vai fazer? Fica lá Fica lá, fica lá Fica lá, fica lá Se esconde Agora, a gente vai bater na porta Porque a gente tava contando História de terror hoje A gente vai tentar assustar elas Sai daí, pain, seu louco Daqui a pouco o pain cai Vou bater fraquinho Só pra me sentir Elas não Elas vão bater de novo Vou bater de novo Mais um pato de novo Opa, hein, onde ele tá Vou dar uma pia E eu vou pra aí também Vou bater, foi Sai colours Óbvio que não 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 Te currento Não Este que foi Tem essa. Tem essa saída Desse que eu falasse Fecha Fecha Vamos bater, a gente vai bater e vai pular pro nosso quarto correndo, vixô. Só que eu vou filmar batendo, que a gente já pula milhão, vixô. Mas, mano, a gente vai ter que pular muito. Tem que tomar cuidado. Vai, você vai na frente. Passa, que eu bato e a gente corre. Tá bom. Tô nervoso, tô nervoso. Fica, fica, fica. Vamos, vamos, vai. Passa, corre e pula. Vai, vai, vai. Só pula, só pula e pula. Bate, vai, vai. Eu vou bater, a gente vai. Não, calma. Que idiota. Não vai pra fazer isso. Faz o quê? O que que você tá lá em cima? Você fica atacando o pedro da gente ou... Nossa, eu vou pegar, vamos pegar. Não. Não dá. Maria, é vidro. É vidro. O que foi, gente? Ó, vou falar, a gente jogou uma pedrinha. Não é pedrinha. Vocês deram uma aqui. Você tá pulando, o negócio tava batendo. Maria, desculpa. Aqui é vidro. É impossível de pular. Eu vim aqui, joguei a pedra e tô aqui. É mentira. Ó. E foi. Como que eu vou pular isso aqui, tá doido? Meu Deus do céu. Para de fazer isso. Voou a coberta na minha cara. Mano, deixa eu explicar pro pessoal aqui. Vocês já tá aí, aproveita. A gente ficou o dia inteiro contando história de terror. A Maria viu coisa, mano, tá uma doideira. Olha isso aqui, ó. É sombrio, é sombrio mesmo. A gente não bateu aí, a gente nem foi. Não tem nem... Maria. Desculpa, ó. Pisar aqui, quebra. A gente não ia fazer isso também, né? Tá, isso foi uma pedrinha. Mano, não é nem pedra. É tipo um negocinho que tem aqui. Negócio duro eu joguei. Beleza. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Vocês tão querendo abrir nosso plano. Que plano? Olha o plano. 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 Foi só um... Deixa eu fechar aqui, ó. Boa noite. Tchau. Mano, pegou no chulo literalmente. No último segundo. Ela apareceu, vocês saíram correndo. Eu e pareci. Mano, mas a gente não vai deixar barato. A gente vai bolar um esquema aqui. Vai ser usado nós quatro agora. Mamute, a gente tem um plano pra ele depois. Pra fazer parte da nossa gangue. A gente só vai voltar a gravar na hora que as meninas saírem do quarto. Porque, mano, elas vão sair do quarto pra comer. Tá ligado? Alguma coisa. Porque não é possível. Tipo, é dez horas da noite agora. Daqui a pouco elas vão descer pra comer e fazer alguma coisa. E na hora que elas saírem do quarto, a gente vai invadir lá e vai se esconder lá. Só que aí pelo menos a gente vai precisar pular aqui. É normal assim. Sabe o que é a questão? Tipo, só duas aí comem. Duvida o que elas vão fazer. Tipo, elas tá comendo de tudo, mano. A gente tá sofantando. Não, vamos fazer assim. A gente vai precisar do WhatsApp. Um de vocês desce e fica tentando comunicar a gente. Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai ficar aqui fazendo o verdadeiro nada e mais nada, né? Mano, como eu sou teimoso. Como tá outra vez. Deu ruim. O Paim vai ficar lá, porque aí ele consegue pegar a câmera e eu pulo rapidinho. Elas tão lá. Tá todas em cima da cama. E a gente tá só esperando elas irem na cozinha fazer alguma coisa e elas não valem. Paim, eu vou bater a porta e vou te dar a câmera muito rápido. Tá. Então se liga. Eu vou chutar, vou bater com o pé e pro coelho. Um, dois, três. Eu chutei a porta do quarto, elas vão ficar bravas demais. Não, vou tirar o... Mano. Ó. Calma no barraco. Deixa eu falar. Para, velho. O que é isso? Vocês tão coisando na janeta. Mano, a gente... Ai! Ai! Não, não. Calma, calma aí. Ô, a gente tá aqui na internet. De boa. Vendo um bagulho, um vídeo. Porque a gente chegou lá o plano. É que a internet não tá muito pegando. Não tem internet, você tá mentindo. É porque não tá pegando, a gente tá ligando. Não tem internet. Ele tá batendo lá. É, joguinho da internet. Ele tá rindo. Você não tá mentindo. Rindo porque eu tô achando engraçado. Calma aí. Não. Você sempre vê isso. Eu tô rindo porque você tá parecendo que tá num casulo. Tá. Ai, meu Deus do céu. Saiu no casulo agora? Não, não. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Segura ela. Segura aí, gente. Mano, calma. Eu não entendi nada agora, juro. Não, a primeira vez. Beleza. Mas agora a gente tava aqui de boa. Não é vento? Não. Certeza que é. Mano, juro. Ou, você entrou aqui. A gente tá deitada. A gente tava aqui. Não, a nossa tá aberta. É o morcego que a gente jogou lá que tá batendo a cabeça. Não, a gente nem fechou. Eu vou botar isso aqui na banheira com água. Mas ela é pra rodar. Cara, não foi mais isso. Não, é sério. Não, é sério. Vou falar. Da primeira vez, a gente foi lá. Foi eu e o Paim. A gente deu uma causada. Agora a gente não foi mais, tá? Por que ele tá rindo? Eu tô pensando na vida. Mano, a Ingrid tá no caso azul. Tava tendo uma coxinha. Real tá acontecendo coisas estranhas nessa casa. Ai, o espírito. Ai. Olha lá. Filho da coxinha. Parou, tá? A gente vai pra lá, mas você para com isso. A gente não fez mais nada. Vai pra azul. Mano, a gente não quer ouvir o plano delas, tá ligado? A gente não tá nem aí pra isso. A gente só quer trollar elas. A nossa meta real era, tipo, pelo menos um de nós conseguir entrar no quarto delas, mexer lá, entendeu? Tentar passar um pouco da noite no quarto delas. Pelo menos um, entendeu? Com a câmera ficar, tipo, um pouquinho lá. Conseguir tumultuar um pouco lá. E eu tava pensando, de madrugada, viu que elas tão dormindo, tão deitada? Todo mundo invadi. Lá na cama delas. Então a meta vai ser o seguinte, passar a noite no quarto das meninas. Só que, mano, um de cada vez. A gente vai tentar bolar um plano pra passar a noite no quarto das meninas. A gente entrou de volta. Fechou? Então é isso, a gente vai tentar passar a noite no quarto das meninas hoje. Bro! Mano, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Ó, ó. Calma, não faz bagunça. Mano, é o seguinte. Foi todo mundo. Mano, eu não sei. Eu não sei. Não, pera, pera. Elas tão desceram. Deixa eu falar, deixa eu explicar. O pessoal do vídeo não tá entendendo, mano. Mano, é o seguinte. Acabaram de descer pela cozinha. Juro, tipo, a gente tá aqui o quê? Duzentas horas conversando. A gente já bolou o nosso plano. Juro, já faz uma hora e meia, duas horas que a gente gramos. A gente já bolou o nosso plano. A gente tem um plano B pro plano. A gente já tem tudo. E elas foram na cozinha. Então eu vou ir. Demorou? Vou tentar rastejar no chão e voltar pra sacada. Demorou? Eu vou entrar lá. Deixa a porta aberta e vocês ficam tipo na cama aí suave. E aí quando vocês virem ela subindo e tal, manda uma mensagem. Manda um áudio. Fala assim, ela subiram, manda qualquer coisa que eu jogo. Eu vou saber que elas não sejam. Calma. Mano, já tô aqui no quarto das meninas. E é o seguinte, elas deixaram a porta aberta. Então eu vou deixar a porta aberta também. O problema é que eu não sei aonde que eu vou me esconder. Porque assim, eu vou mostrar uma coisa. Tem um banheiro aqui e eu tô pensando em me esconder aqui. Se liga, aqui é o banheiro, certo? O banheiro é gigante. No canto do banheiro não dá pra ver. Então tipo, se alguma menina for procurar aqui, ouvir um barulho e for vir aqui no banheiro. Eu venho e consigo me esconder aqui, ó. Não dá pra ver a porta do banheiro, ó. É fechado. Só que aí, se alguma menina for fazer xixi, ferrou porque ela vai me descobrir. Vou apagar a luz, a luz tá apagada. Então, eu tô pensando em me esconder aqui no armário. Porque aqui, ó. Eu fico aqui, de boa. Não dá pra ver lá. Elas também não me vê. E eu ainda consigo trollar elas um pouco. Duas horas depois. Mano, depois de muito tempo que eu tô até sentado. Elas chegaram aqui. E eu vou tentar trollar elas um pouco. Eu vou sair pela sacada e vou embora depois. Essa vai ser minha meta hoje. Rapaziada, ferrou muito, ferrou muito. Qualquer coisa grita, porque elas tão com medo. Mano, ferrou. Eu já tô aqui faz tempo. E elas tão prontas pra dormir. Eu vou tentar entrar no banheiro rapidinho. Vou tentar entrar no banheiro, peraí. Vou deixar morto. Só encostar, só encostar. Pronto. Gente, é o seguinte. Elas apagaram a luz do banheiro. Tipo, elas vieram no banheiro. Só que ainda bem que eu não tava no banheiro. Eu tô ali no armário. Não dá pra ver. Eu vim aqui no banheiro agora. E tipo, elas tão com muito medo. Tanto que onde eu tô no armário, elas deixaram a luz acesa. Porque elas tão com medo de dormir no escuro. E eu achei que elas não iam dormir agora. Eu queria trollar um pouco mais elas. E não dá. A Ingrid e a Carol tão dormindo no colchão inflável. Não dá pra eu gravar elas porque tá escuro. Ferrou. Eu vou ter que ligar pros moleques pra fazer alguma coisa. Porque ferrou, ferrou, ferrou. E eu vou tentar voltar pro armário. E tentar gravar um pouco delas pra vocês. Sei lá. Só pra vocês entenderem como é que tá a situação. Sabe quando a senhora te fez com você? Cara, eu já sei que eu não sei. Eu quero... Aí eu cortei meu cabelo. Então... Então... Eu cortei meu cabelo. Só 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 cabelo. Gente, aquele lugar que eu apontei é onde eu ia sair, entendeu? Foi a minha meta. Entrar, trolar elas um pouco. E sair por ali correndo. Só que mano... Antes tava às cinco em cima da cama. E agora elas tão daquele jeito. Eu já mandei mensagem pros moleques aqui. Eles vão ter que me ajudar. Vão ter que tirar elas do quarto de alguma forma. Porque eu tô preso no banheiro. E eu tô com medo de ficar no banheiro. Porque mano... O banheiro é gigante. E eu tô com medo porque tá tudo escuro. Fala pra você que eu tô com sono, velho. Fala pra você que eu tô com sono. Eu tô vendo. O Joãozinho tá preso lá, velho. Ele tá preso? Você queria mandar mensagem pra ele agora? Eu acho que tem que mandar, mano. Tenta mandar pra ele, peraí. Manda um áudio aí. Manda alguma coisa. Ele não deu sinal de vida, pai. Tipo, dá sinal de vida. Precisamos se juntar de salvar o Joãozinho. Quem não tá gravando? Cadê o João? Cadê o João? Para, para. Mano, eu fiz uma cama de improviso. Com essas toalhas aqui. Porque tem um tapete. Eu tô deitado. Tipo, eu dei umas cochiladas aqui já. As meninas tão dormindo. Porque o moleque tá mandando mensagem. Eu vou ligar pro Nathan. Eu tô mandando um plano com eles. O Nathan acabou de mandar e dar sinal de vida. Eu vou ligar pro Nathan. Eles vão tentar entrar pela sacada das meninas. E a gente vai pular em cima delas. Fazer alguma coisa. Não vou deixar baixinho. Mano, eu dormi no chão. Eu acho que agora ele tá preso. Eu acho que agora ele tá preso. Tô podre de sono. Podre de sono. Podre de sono. Viva voz. Ovo. Nathan. Ovo. 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 Opa! Tá vivo? Acho que ele tá morto. Oatão tá morto. Que isso? Tá febendo. Tá morto? Não, sai fora. Que medo. Vou ligar normal, ninguém não sabe. Fiquei com medo de verdade. Não consegui falar com o Nathan. Tô tentando ligar pro Mamute. Você lembra que ele falou que ligasse e pedisse ajuda? É, ele falou que ligasse e pedisse ajuda, mas... A gente tem que ir, então. Vai pular agora? Vamos ver, eu vou ficar trancando o cara aqui pra cima. Se eu for, sei lá, sair daqui, as meninas vão bater. Pelo menos se eu chamar os meninos, eu ia apanhar todo mundo junto. Acho que é melhor não que eu apanhar todo mundo. Vou ligar pro pai. Calma, vai. Tem que ser um de caras vezes. Vai pra mim, meu amor. Não, mas quando que eu vou? Vai, meu amor. Psss, vai, calma. Você é um nome do pai, você é um doido. Você vai pular direto pra lá, mas só que a gente vai não. Pode gravar. Eu tô com medo. Vai pro pé rapidão, vai. Toma câmera. Toma câmera. Vem, 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 vem. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Ninguém me atende. Eu sei que eles estão acordados, porque o Nanta me atendeu. A ligação tá ruim, porque aqui a gente tá meio que no mar, tudo no condomínio. E o Wi-Fi é ruim, 3G é ruim, é tudo ruim. Ferrou, 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 ferrou. Mas eu tô esperando eles me... Me mandar mensagem ou me ligar, porque a gente tinha um plano B. Eu tô esperando eles invadirem aqui o quarto. Eles vou tentar pular sacada, quem tinha acordado... Acho que a mãe deve estar invadindo, Nicolas e o Bambooch deve estar dormindo... E eles vão invadir o quarto... Pera, pera, pera. Antes, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. E eu vou começar a vir, eu vou passar o baterente... Vem para a gente ver se é a Hot Departes brá! Eu acho que ele tá ali, ó. Calma, calma, calma. Deixa o pai ir primeiro. O João tá pra lá, certo? Ele tá pra lá. Pai, faz assim. Fica ali no cantinho. Que a Alice ia acordar, ninguém te vê. Vai, corre então, pai. Vai, vai, vai. Agora fica do lado dele. Você vai fazer diferente. Entra aqui atrás. É. Cuidado. Isso. Eu vou junto com você. Deixa eu ver. Eu vou junto com você. 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 Certo, ok. Fai, vai, vai. 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Eu tô parecendo um pôrido, deixa eu falar um negócio aqui muito sério, olha que bizarro, bizarro, bizarro. Mãe, eu tô tentando falar com vocês há muito tempo e eu não consigo, eu falei com o Natan e ficou pipocando. Muita gente não sabe disso, vocês vieram. Zui! Se o cara tá indo ligando, será pra invadir. Como é que a gente vai sair agora? Agora a gente vai sair fazendo barbabuça. Gente, eu tô parecendo aqueles filmes, sabe? Eu tava falando com a câmera, a câmera ali, ó. Eu tô falando com a câmera sozinho, meu celular acabou na bateria. Eu tava fazendo desesperado. Aqui é o meu travesseiro. Eu quero ir pro seu celular. E ela ainda trocaram a morrer sozinha. Deu uns dois cochiladas. Eu ligo pros caras e os caras atendem. Aí quando os caras atendem... Mano, eu ia dormir no chão, tava delícia pra vir aqui junto. Mano, na hora que abriu a porta, eu já falei... Beu, deixa eu ir. Aí eu vi o Natan e aí eu... E aí, vamos sair fazendo tipo... Tá fazendo rolar na cama, tipo... A luz é... A luz é a linha, é lógico. Hilarilarilarilarie! Hilarilarie! 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 É a turma da gente aqui. Vai dando seu alô! Tá na hora, tá na hora! Tá na hora de ficar! O quê? Pula, pula, bola em bola! Quase que eu caí. Vem do lado pra você. Vem do lado, se para e lá! Hilarilarie! 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 E aí, reações agora, depois que a gente quase morreu. Ah, é triste! Não! Você tá achando que você... Depois... Vou ver! Você... Eu tomei remédio, tá dando nada! A Maria tá foda! O que você ficou triste, amor, comigo? Eu tenho uma coisa pra te dizer. Aê! Cuidado! Ai, meu Deus! Toma cuidado! É real! Ai, meu Deus! Até doei já! Tem mais... Olha isso aqui! É legal pra disputa essa casa! Eu to com medo! Ué! Tá na hora, tá na... Mano, vocês não estão entendendo. Espera aí, vou explicar pra vocês, ó. Eu tava dormindo no banheiro de vocês, tipo, há 10 horas atrás, assim. Mentira! Tá mentindo! Ó, vocês estavam conversando de cabelo. Vocês caras falaram de cabelo, não é o cara? A gente tava no banheiro. O cabelo! Fala, Naina, você quer mega hair? Aí a Luísa falou, eu queria ter isso. Aí a Luísa, eu não gosto do meu cabelo médio. Eu não gosto do meu, eu só vou pintar. A Carol falou assim, você tem mega hair? Aí você falou, não. Aí você falou, nossa, o cabelo é lindo. E aí é o seguinte, eu tava no banheiro esse tempo inteiro. Mentira! Mano, eu fiquei no banheiro o tempo inteiro. Mas se a gente falasse isso... Imagina, nossa, o João, a rainha e o Jonathan... Começa a noite a falar. Ai, eu não gostava de falar com vocês. João, eu quero terminar. Mano, imagina eu, tipo, gravando o vídeo e ia, tipo... Aí já saia. Aí já saia. Mas então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Vambora, rapaziada. Vambora! Vambora! Hilarilari! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Pera, 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 pera! Tô com medo. Do quê? Porque elas não ficaram tão bravas. Vim! Vem cá! Vem cá! Elas vão matar a gente! Oh, é sério! Eu achei que a gente ia apanhar. Acho que elas vão descontar na mão. Eu vou dormir com a porta trancada. É melhor? Deixa elas dormir tranquila. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Eu esqueci minha câmera no quarto. Nossa! Vamos lá, Tô com medo, mas eu não Mediterr gutenbergueiro. Tô com medo! Assim, mas eu acho! hem narrow Suda ficar com medo! Tá som Poste Stop! Tchau, quê? Tchau, que心 Três são... F papers...